Nesse período, o sindicato tinha um número de diretores menores, que era só 24 no começo, mas você tinha uma militância muito grande, uma militância muito boa do sindicato. Então, qualquer atividade que a gente ia fazer, todo o corpo dos funcionários aqui era envolvido, tanto funcionários, diretoria, não tinha... Ah, o trabalho na Copa, não tem problema, você também distribuía a folha bancária, né? Então, a gente era um... Como se diz assim, tudo aquilo era feito em conjunto, não tinha essa... Ah, não, porque eu sou funcionário, como a gente fala, da máquina... Não, todo mundo, né? E aí teve um período que o sindicato comprou uma máquina lá, quando foi logo para fazer a gráfica, tinha gráfica, né? Mas só que quando compraram uma rotativa, aí fizeram uma assembleia, que foi na época que teve que mudar a mensalidade do sindicato. E aí eu lembro que o Vacari, o Luizinho Azevedo e tal, todos esses pessoal fizeram uma reunião com a gente para fazer a distribuição no bancário, para trazer os bancários para o nosso lado, porque saíram de 40 cruzeiros da mensalidade para 1% do salário, né? Mas foi um trabalho que todo mundo fez com muito carinho, porque tinha muito respeito entre funcionários, diretoria, militantes, essas coisas sempre teve muito. Então, a gente não tinha esse problema, né? A gente se engajava, por quê? Tudo que vinha, na época, também para o bancário, vinha para o funcionário também. Então, a gente sabia o que estava lutando também, o interesse também era nosso também, né?